Estamos no corredor da PUC. Vamos conhecer a minha sala. Aquela é a Rebeca. Ela está indo para a aula de estágio. E ela tem polegar opositor direito. Esse é o André. Esse é o Chico. Aquela é a Márcia. Não vou falar o que ela é, porque a Rebeca falou que não é pra eu falar. Rebeca.